Já nos primeiros meses do ano, os sergipanos já sentam impacto no bolso. Frutas e verduras sofreram aumento nesse primeiro semestre, impactando no centro de abastecimento de Sergipe. E esse reajuste nos assustou, porque foram vários itens, como a banana, a laranja, a batata doce, algumas hortaliças também aumentaram bastante. A própria laranja, onde nós já fomos o maior produtor de laranja do Brasil, aumentou bastante. E isso acarretou muito o preço para as famílias sergipanas. A banana foi a fruta que teve mais aumento, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Cerca de 20,41%. E aí, não tem jeito. É fazer o acordo com o vendedor e o cliente, a famosa pinxicha. Causa principal do aumento da banana e demais frutas é colocado no clima. Altas temperaturas secas e as intensas chuvas prejudicam os principais bananais que distribuem para os centros de abastecimento. Em algumas regiões choveu demais, outras também teve alguns vendavais e aí os produtores acabaram perdendo a safra. Um exemplo é a banana. A nossa produção de banana, a maior parte, vem do interior da Bahia. E lá houve um vendaval muito forte e acabou que perdendo toda a safra de banana. Você tem uma ideia, uma dúzia de banana aqui na Seasa, você encontrava a partir de R$ 3,50. Hoje é R$ 6,00, R$ 7,00. Além da banana, a laranja também teve alta nos preços. Uma média de 8,93%, conforme o Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro. Dona Lúcia sentiu o preço salgado na compra com o fornecedor, mas na venda não deixa o cliente sair sem comprar. Assim, está chegando caro, né? A gente tem que aumentar um pouquinho, mas ainda dá para segurar, né? E as pessoas estão comprando caro, mas vende, entendeu? Diminuiu a fruta, vem menos, mas vem, entendeu? Melão mesmo, aumentou muito, mas está vendendo. Além do cliente e vendedor, os preços altos impactam quem trabalha como carregador no Seasa, como seu adeído. Eu sinto também no nosso trabalho aqui de carregador, que as coisas quando aumentam, os freguês não vêm comprar, né? E aí diminuiu também os carregos, né? Para nós trabalhar, tem que ter os clientes aqui comprando, né? Porque é muito importante, né? Para nós, nós que trabalha de carrego, nós sobrevivemos sobre isso. Aí se os povos não vêm comprar, aí é complicado. As verduras também obteve aumento. A batata, que custava no máximo R$ 4,00 o quilo, agora é possível encontrar no máximo de R$ 6,00. A cebola branca está agora custando R$ 12,00 o quilo. E não tem segredo, uma boa busca e uma negociação é a chave para economizar. Como a gente sempre ressalta que a técnica é a velha e conhecida Pinchincha, não comprar no primeiro lugar, fazer esse debate, essa conversa com o comerciante e tentar reduzir. Você vai procurar o que que você encontra um pouco mais em conta. Se a banana está cara, você tenta substituir pelo mamão, pelo melão, pela manga, para não deixar de ter as frutas em suas mesas.